E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Overwatch, hoje pra jogar com a Mei, com a skin Mei de Resgate. Estamos atacando aí nas indústrias Volskaya, temos o nosso time, Soldado 76, Roadhog, Lúcio, D.Va e Reaper. Faz quase um mês, mais de um mês que eu fiz um vídeo com a Mei, estamos voltando com a Mei hoje, vamos ver o que que dá. Vale a pena lutar pelo nosso mundo. Ó, vou mostrar aqui onde tem luz, vou mostrar a skin pra você. A neve cai e cobre de branco o mundo. É, exatamente, a neve cai e cobre de branco o mundo. Aqui ó, mas... Pronto para as operações de combate. Aguenta aí que eu vou resgatar vocês, Mei de Resgate. Aguenta aí. O ataque começa em 30 segundos. Chega de esperar, bora pra luta. Tá bom, bora. E galera, não esqueçam de clicar no gostei, porque isso aí é muito importante para o canal. Então cliquem agora no gostei, deem o seu likezinho pra não esquecer, galera. Isso aí me ajuda bastante e eu agradeço a todos que ajudarem. Eu vou botar um... Ah, droga. Eu vou botar um spray bonitinho aqui. Essa última semana... Eu não joguei quase nada de Overwatch. Eu tava jogando muito o Battlefield 1 ou Battlefield 1, como queiram chamar. E daí eu aperto o Shift pra correr. O Shift aqui é pra congelar com ela, né? Eu vou botar um spray bonitinho aqui. Só tô vendo meu nome escrito no Objetivo. Você tá fora de alcance, senhor monstro. De Junkenstein. Eu vou me curar, cara. Não, não me cura, cara. Eu preciso me curar pra pegar minha ult. Ah, tem um... Tem um Bastion ali, cara. Tá pronto, já era. Tem um Bastion ali, cara. Eu vou botar um Bastion ali, cara. Ae, boa. Ai, boa. Ae, boa. Aguenta aí. E aí? Olha o Bastion. O cara puxou o Bastion. Ae, boa. Vamos embora. Vamos embora. Agora que é cruel, cara. Meu Deus! Eu estou atirando nos caras aí. Eita! Vou voltar no ponto. Tipo isso aqui, ó. Eu não consigo. Eles estão mechando! Ai, Batman! Estou me sentindo bem, né? Ele está tão chato. Ai, não dá para tancar o Batman, não, cara. Meu Deus! O que é isso? Habilidade Suprema pronta! O que é isso? O que é isso? Aanda com os rumores. Não tem o que é isso? Não tem o que é isso? A gente não pode ativar. A gente pode ativar. A gente pode ativar. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Eu vou ativar. Muito melhor! Sabe aquela sensação de frio? Sabe aquela sensação de frio? Nossa! A Widowmaker estava me marcando ali. Não é fácil, cara! Tenta atravessar isso aqui! Pronto para iniciar a sequência de auto destruição! Fugida pronta! Fugida! Torre de Liga! Não! Os resultados poderiam ter sido uma habilidade suprema pronta! Foi a primeira vez que eu morri! Eu estava com 13-0! Ataque! Ataque! Objetivo! Ataque! 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 Sabe aquela sensação de déjà vu? Ataque! Ataque! Tem uma ataque. Ataque! 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 Você! O que vaiBob? Ataque! A luta ainda não acabou. A torre não vai dar mais problema. Não deu tempo. Muita coisa, muito rápido. Estou pronta para liberar a nevasca. Mas a gente pegou dois terços do ponto. Habilidade Suprema pronta. Parei que a galera está aqui em perigo. Vamos ajudar. Impulso de cor. Estou pronta para liberar a nevasca. Aqui está! Aí está! Vitória! Jogada da partida! Que sorte para anervar, Noob? Uma medalha de prata, uma medalha de bronze e tá de boas. Vamo pra outra partida aí, com uma make. Uma só é pouco, cara. Vambora! Vamo ver o que que dá. King's Row é um dos mapas que mais cai aí, mas... fazer o que, né? Na verdade, eu já tô aqui há mais de uma hora tentando gravar a segunda partida e não consigo gravar porque... Eu só pego o time que os caras só fazem loucura, né? Eu peguei um time agora há pouco que os caras... era eu e cinco Reapers. No templo de Anubis atacando. Não há nada que eu já não tenha visto antes. Fiquem juntos e completaremos a missão. Vamo ver se esse time aqui dá, né? Porque eu já tô cansado. O ataque começa em 30 segundos. Então a gente tem que entregar uma bomba para detonar os robôs e eu vou ser pago por isso! Meu tipo, que ideais trabalhos! Ok. Alguém quer curtir o pub? Obrigada. E aí? 5, 4, 3, 2, 1... Começando o ataque. Esses caras estão tudo em grupo. Tem um grupo de 5 de cada lado. novo visuals sebelumem. Show-me 4, 1, 1. 2, 1... Combinos de Urlaustini Você tem que atravessar isso aqui? Pode ir, eu te curo. Será? Tem Lúcio. Ai, o cara vai sortear a bomba pra cima de mim. Eu acertei ainda. Estou em chamas. Estou em chamas. Estou tomando o objetivo. Quero ver você atravessar isso aqui. Captura do objetivo em progresso. Ae. A partida está boa. Tem um Ranzo aqui em cima. Mas eu tenho que ficar aqui. Para pokear os caras lá. E acabar com aquele escudo lá também. Tem um Ranzo aqui em cima. Mas eu tenho que ficar aqui. Para pokear os caras lá. E acabar com aquele escudo lá também. O que é isso? O que é isso? Não! Não! O que é isso? Não! Tem um Ranzo ali. O problema de eu ir pra cima do Ranzo é que ele me dá... Ele me dá a flechada aquela que... Se divide, né? É uma flecha dispersora. E me mata. Venha aqui, Genji. Fugiu por quê? Não é só rebater, meu filho. Tu tem que rebater e acertar em mim também. Tenha um grande acertamento para o inimigo. Ainda há um poder de guarda. Eu preciso conseguir a sua defesa. Você está atrapalhando. Vamos lá. Eu posso atrapalhar. Comentário. 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 Não é só que você está atrapalhando. Comentário. Fui! Ah não, 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 não! Nossa! Ai! Essa vai imediante! Não, não é campearada ai não! Herte esse escudo dele ai! Três portões é uma caixa! Não me liga em voto! Ah! Estou em chamas. Bem, ah, vocês entenderam. Isso vai bloquear o vencedor. Fugiu de volta. Abre o caminho! Abre o caminho! Abre o caminho! Solta a batida! A carga está se aproximando. Estimulante e injetado. Estou morrendo, estou morrendo. Estou morrendo. Ok. A jogada da partida. Não! Não! Meu Deus, dá pancada para todo lado. Finalmente um time decente, cara. Bom, não tem suporte aqui. Eu vou botar em mim, cara. Certo, galera. Vamos ver como é que eu fiquei. Tinha dois grupos de cinco de cada lado. Ficamos por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de clicar no gostei que isso ajuda demais o canal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Um grande abraço a todos. Tudo de bom. E até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau, tchau.